Boa noite pessoal, bem-vindos ao meu canal. Olha gente, eu vou fritar uma margarina aqui, tá? E eu vou fazer uma sopa desse macarrão de hoje. Então, eu vou fritar ele na margarina, tá? Vou fritar ele aqui. Vou fazer o macarrão frito, tá? Pra mim fazer a minha sopinha, gente. Olha aqui. Bora lá fazer essa sopinha. Olha, pessoal, eu vou fritar esse macarrão, tá? Vou fritar ele aqui. Olha, é mais a menos que eu fritar ele. E eu vou fazer uma sopinha dele. Olha. Olha, eu vou fritar ele pra ficar uma sopa bem mais saborosa, gente. Olha, já eu mostro pra vocês como que vai ficar. Agora eu já fritei, tá? Tortei, queimando, tá? Agora eu vou furar aqui. Agora eu vou furar água. Olha, tá? Vou furar uma água. Olha, gente, coloquei água. Agora eu vou furar abobrinha, que eu vou fazer com a abobrinha, tá? Veja isso, gente. Macarrão frito pra fazer minha sopa, tá? Vou furar um pouquinho de churro, tá? Daí eu não preciso mais colocar sal, porque o sonho já é salgado, gente. Então, a minha sopa de hoje vai ser só assim. Abobrinha com o macarrão frito, olha aqui. Tá? Agora eu vou deixar perdido e já eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Olha, pessoal, a gente tem que saber abobrinha e vou deixar cortadinho, olha aqui. Olha, olha. Olha. Não vou pôr muita coisa, porque não adianta colocar muita coisa na sopa. E vou pôr uma pitada de cominho, gente, porque a sopa já não adianta pôr mais nada, porque eu já coloquei churro, então não vai ter muito sabor. Olha, só isso que tem tempero na minha sopa, porque ela sopa bem leve à noite. Olha, pessoal, a minha sopa é exótica. Já está fervendo, tá vendo? Logo, logo, já vai estar pronto. Olha aqui. Abobrinha, couve e coloquei uma batatinha, gente. Olha aqui. Eu tenho um macarrão com uma sopa bem exótica, gente. Tá? Eu tenho uma margarina. Na manteiga de verdade. Não na margarina, na manteiga mesmo. Olha, daqui a pouco vai estar pronta a minha sopa exótica. Olha, pessoal, bora lá comer a minha sopa exótica. Olha aqui. Já está prontinho a minha sopa exótica do macarrão frito. Tá? Bora lá. Está muito quente, gente. Vocês nem imaginam a quentura que está isso aqui. Olha a sopa de macarrão frito exótica, gente. Mas é mais saudável, tá? Viajei hoje. Tá? Com essa sopa exótica. Olha aqui. Bem exótica. Macarrão frito e abobrinha. Olha. Muito bom, gente. Bom demais. Olha. Está quente. Muito quente, gente. Muito saudável. Porque é uma sopa exótica. Não tem muito sal, não tem muito açúcar. Nossa. Muito quente demais, gente. Meu céu. Minha sopa exótica está muito quente. Minha sopa exótica é saudável. Pouco tempero. Mas é uma sopa exótica. Olha. Garanto que vocês nunca vão comer uma sopa exótica assim. Macarrão frito. Colocada abobrinha. Coloquei batata. E couve, gente. É bom para a saúde. É uma sopa bem exótica assim. Não tem muito tempero. Bem saudável, gente. Bora lá fazer essa sopa exótica. Hum. Mas está quente. Meu Deus. Olha só. Veja isso, gente. Olha aqui. Olha aqui. Gente, espero que vocês gostaram da minha sopa exótica. Divulguem. Compartilhem. Assinem o sininho. Deixem o seu joinha. Inscreve no meu canal. E, gente. Compartilhem. Porque quanto mais você compartilhar, mais você se inscrever no meu canal. Mais você se inscrever. Para auxiliar comentários, tá? Para auxiliar comentários, tá? Eu consigo mais trazer mais vídeos para vocês verem. Que é a minha sopa. Essa é uma sopa exótica. Não tem muito sal. Não tem muito óleo. Não foi macarrão frito. Uma sopa saudável para a saúde, gente. Eu estou cuidando muito dessa minha alimentação. Devido à saúde, tá? Espero que vocês gostarem. Divulguem. Compartilhem. Deixem o joinha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. E essa é a minha sopa exótica. Do macarrão frito, gente. Tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E à toa, os aros, eu gosto muito de uva. Porque ela é saudável. Uva e melancia. Muito bom, né? A fruta preferida dos aros, uva e melancia. Olha, gente, muito boa. Hum. Mano, eu estou tozinha de fita com Deus. Muito bom.